Mas olha, o nosso quadro Saúde e Vida hoje traz algo que você sabia, Gaete, e você que tá em casa, que o uso excessivo de celular pode provocar um inchaço nos tendões, chamada tendinopatia. Pois é, essa condição médica é caracterizada pela inflamação ou degeneração dos tendões, estruturas que conectam músculos aos ossos. Essa condição pode causar dor, rigidez, limitação de mobilidade. Eu acho que até uma certa dormência, se o doutor puder me corrigir daqui a pouco, porque eu já sinto essa dormência, já tô até com medo, né? Porque eu mexo tanto... Você passa 24 horas. É, e às vezes ele cai no meu... eu durmo e ele caiu no meu rosto. Mas a gente sabe que tá errado e pra tirar todas as dúvidas, estamos recebendo aqui o médico ortopedista e médico da mão, Rafael Luiz. Esse será o tema do nosso quadro de hoje, Saúde e Vida. Bem-vindo, doutor, ao nosso quadro, né? E já explicando sobre esse assunto, porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu até citei aqui que minha mão já chega a ficar dormente. Já seria uma prévia de que isso possa ocorrer ou não? É, a dormência normalmente é um sintoma que ele se dá com o uso excessivo, né? Normalmente o paciente, ele vai começar a tendinopatia com questão de dor, né? Aqui na região do punho, a gente tem 21 tendões. Tendões são essas cordinhas, né? Que fazem movimentação de dedo. Então, o uso excessivo sobrecarrega esses tendões e pode causar os sintomas. Quais as regiões do corpo mais afetadas pela tendinopatia? A gente falou na mão, mas pode existir uma outra região? Sim. O tendão é uma estrutura que conecta o músculo ao osso. Então, em todas as regiões do corpo pode acontecer tendinopatia. Na mão, como é a parte da extremidade que a gente tem mais destreza, né? Que a gente tem mais contato com objetos, normalmente é onde o paciente tem mais sintomas. Então, na região do punho é o principal local dos sintomas. E qual seria a tua diferença entre a tendinite e a tendinose? É, tendinite ou tendinopatia normalmente são quadros mais agudos. Tendinoses são coisas mais crônicas. Processos mais inflamatórios, a gente pensa mais em tendinites. Processos mais degenerativos, coisas mais crônicas. Ou uma tendinopatia crônica ou uma tendinose, né? E quais são os primeiros sinais da tendinopatia? Uma vez que a gente já falou da dor. Mas teria algo, porque a gente fica até com medo. Hoje, tanta coisa é silenciosa também, né? E quando a gente vai ver, talvez não tem nem como remediar. Já seja um caso mais grave, né? É. Normalmente, nem tudo é tendinite, né? A gente tem que saber que nem tudo que adormece, nem tudo que dói é tendinite. Existem doenças que estão associadas com a tendinite. Por exemplo, existe o túnel do carpo, que é a doença mais frequente, inclusive, do meu consultório. Que é um processo de aperto do nervo que está do lado do tendão. Então, o paciente normalmente pode ter dormência, à noite ele acorda com aquela mão um pouco formigada, pensa em turma em cima. Mas, na verdade, ele já está desenvolvendo uma outra patologia. As tendinites, o paciente tem, via de regra, dor. E ele começa a perder um pouco de firmeza e força para fazer alguns hábitos que ele é acostumado a fazer de forma normal. Olha aí, tá vendo? Daí a importância da gente já procurar realmente um profissional especialista no assunto para identificar. E como a gente distinguir também essa questão da dor muscular? Porque, às vezes, você foi ali, jogou um vôlei, um futebol e leva numa pancada ou não sente depois aquela dorzinha no joelho, né? No cantinho aqui do osso, em algum tendão. E aí, a gente tem como identificar essa diferença da dor muscular em uma tendinopatia? Tem, sobretudo, pelo local da dor, né? Normalmente, por exemplo, eu vou voltar um pouco aqui para a região do braço, que é a minha região de especialidade. A região do antebraço, a musculatura fica mais proximal. Então, o paciente que ela tem uma dor mais proximal, a gente pensa em dor mais muscular. Se ele tem uma dor na região de punho, a gente pensa mais em tendão. Porque o paciente pode ter as duas coisas. Ele pode ter uma dor muscular e a continuação do tendão também ter dor. Mas, normalmente, quando ela do ela no punho, via de regra, é tendinite. Agora, que nem eu lhe falei, tem 21 tendões. Pode ter inflamação de cada um específico. Então, o paciente pode ter dor, a depender do movimento, a depender de qual tendão está inflamado. E, para a gente ter a nossa última dúvida, né? Existiriam exercícios recomendados para prevenir essa tendinopatia, além de, por exemplo, evitar um pouco mais o uso excessivo do celular e outras coisas, né? É. Só te falar um dado aqui, Mônica. Em relação aos tempos modernos, né? Sim. A gente tem uma doença chamada tendinopatia de Deckerven, que é um processo inflamatório do tendão do polegar. Normalmente, o paciente tem dor nessa borda radial do punho. Tem um estudo que foi lançado, ano passado, na revista de Londres, na BMC, que ele fala alguns fatores que a gente pode associar a essa tendinopatia. Curiosidade, que às vezes nem a gente, ortopedista, sabia. O tamanho do celular influencia na tendinite. Então, celulares, por exemplo, esses iPhones novos, né? iPhone 15, 16 Pro Max, a partir de 6 a 6 polegadas e meia, influenciam um pouco mais nessa região de dor. O uso do celular na região vertical é um pouco pior do que você usar na região horizontal. O uso de games é pior do que redes sociais. Então, é um estudo bastante interessante. Como dicas normais, sempre, toda vez que for trabalhar, fazer seus alongamentos, evitar o braço ficar muito caído na mesa, sempre ter um apoio do antebraço e, sobretudo, ter um fortalecimento da região muscular para estabelecer uma boa integridade do tendão. É muita coisa que a gente não leva em conta e é muito importante. Eu até falo quando as meninas vão fazer até massagem mesmo no corpo, né? Quando ela vai para a região da mão, a gente sente um alívio tão grande e a gente não dá importância, às vezes, para as nossas mãos, para os nossos pés, né? E são regiões muito importantes. Queremos agradecer. O tempo é curto, mas foi muito válido todas as informações. Inclusive, a questão da pesquisa, né? Que é sempre bom a gente estar muito bem antenado. Vamos, quem quiser agendar uma consulta e saber mais dicas, vamos deixar a sua rede social e contato, doutor, que vai estar aí no vídeo também, né? Perfeito. A minha rede social é o Instagram, né? Que é arroba.dr.rafaelluiz.mão Lá vai ter todos os canais de atendimento e como conseguir um agendamento. E vai ter uma colab nas nossas redes sociais com essa entrevista também para você depois conferir todos os detalhes na íntegra. Obrigada, doutor. Obrigado. Sucesso. Volte sempre trazendo aqui muitos esclarecimentos para a população quando o assunto é saúde e vida.